Coloque esse vídeo na televisão da sala, porque tem que todo mundo da casa assistir, entendeu? Porque se você tem de 5 a 50 anos, você lembra dessa musiquinha que tá tocando, né? Lembra o quê? Lembra a infância, nostalgia, aquele material escolar gostoso, aquele cheirinho de madeira nova. Você lembra disso, você gosta, eu sei que eu também gosto. Então, hoje, você vai descobrir como é que isso tudo é feito, como é que é feita a borracha, o lápis e tudo mais aqui na fábrica da Faber Castel. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, mas antes de a gente continuar esse passeio, na verdade, começar esse passeio, eu tenho que te contar uns causos sobre aqui, entendeu? Porque, olha só, primeiro, que a Faber Castel, ela tem mais de 3 mil funcionários, é muita gente, né? E são 4 fábricas principais. Essa aqui que fica em São Carlos, produz a parte de lápis, de borracha, alguns itens, né? Uma que fica no Amazonas, tem a parte toda do plástico. E também tem uma reserva florestal que fica em Prado, que é em Minas, né? Que tem uma área pequenininha só de 10 mil campos de futebol. Era tipo uma terra arrasada que eles aproveitaram e plantaram isso em cima. Então, é pra usarem o produto próprio deles, entendeu? E fora isso, eles têm uma outra área, que é a área de preservação ambiental permanente, entendeu? Que fica lá em Morros, no Paraná. Mas é claro que a gente não veio aqui pra ficar sentado, né? Nós vamos entrar nessa fábrica. Mas primeiro, eu acho legal eu te contar a história da escrita. Porque se não tivesse escrita, não ia ter nada de fábrica, né? Olha só. O primeiro registro da escrita mesmo, que a gente conhece hoje, surgiu lá no Iraque, mais de 4 mil anos atrás, em uma cidade que chamava Uruque. A escrita, na verdade, surgiu da necessidade do pessoal de fazer contratos. Vamos dizer assim, o cara queria comprar alguma coisa de alguém, ou queria alguma coisa emprestada. Ele não podia falar simplesmente assim, ah, tal pessoa não emprestou. Nem hoje em dia o pessoal cumpre o contrato, né? Imagina naquela época que não tinha escrita. Então, eles começaram a fazer alguns tipos de marcações que todo mundo ia entender que eles fizeram um tipo de negociação. Essa seria a prova deles, né? E foi daí, foi do interesse do humano que saiu a escrita. Mas em um determinado ponto, a escrita foi evoluindo, e na Mesopotâmia Antiga, eles usavam umas fichas. Vamos dizer assim, sabe aquela ficha de pôquer que o pessoal aposta? É mais ou menos isso. E cada uma significava alguma coisa. Tinha umas que significavam mulher, colheita, ou qualquer coisa. E eles colocavam isso dentro de um jarro de barro. Mas esses jarros de barro foram substituídos por umas placas pequenininhas, que aí nasceu a escrita cuneiforme, que eles usavam um tipo de cunha para fazer alguns símbolos, que seriam algumas coisas, algumas representações. Só que eles foram achando essas placas, e elas foram diminuindo ao longo do tempo. E por toda a Mesopotâmia, por todos os parques arqueológicos, eles foram achando essas placas, que mostraram que toda essa área já estava desenvolvendo uma escrita muito avançada. O interessante é que os cientistas acharam que a escrita tinha começado mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Mas eles fizeram um teste de datação de carbono 14, que é como se eles fizessem um tipo de teste com um produto, mostrando quantos isótopos eles tinham perdido. Basicamente é o seguinte, o quanto de carbono eles perderam ao longo do tempo. Eles conseguem fazer uma precisão de onde surgiu isso. E essa placa tinha uma data de 3.200 anos antes de Cristo, que mostrou que a história era muito mais antiga. Mas o primeiro lápis foi feito na Inglaterra no século XVI. Ele foi feito depois que eles acharam um tal de grafite numa mina próxima, que eles chamaram de chumbo negro, porque até então tudo era feito de chumbo. Mas mais tarde eles começaram a usar umas hastes de madeira, fazendo, vamos dizer, um sanduíche de grafite, para que eles não sujassem a mão. E foi assim que eles começaram a usar o lápis do jeito que a gente usa hoje em dia. Mas você quer saber como é que é feito o lápis? Porque eu acho que a gente está no lugar certo para fazer isso, né? Tem vários processos, várias coisas, várias preocupações, para o lápis sair bonitinho assim, um lápis que só a Fabio Castel sabe fazer, né? Então vamos lá para eu mostrar para vocês. Bom, gente, então agora a gente vai começar com o processo de como se fazer um lápis. Anota aí sua receita, entendeu? Nós vamos fazer a receita da Ana Maria Braga para você. Mas é o seguinte, ó. Todo mundo que chama aquele miolo do lápis, que chama de grafite e tal, na verdade aquilo se chama mina, né? E é essa mina que vai dar cor ao lápis de cor. É o miolinho do lápis. Vem cá para vocês verem o negócio, ó. Essa parte aqui, ó, é a mistura do pigmento com a cera, entendeu? Isso aqui que vai dar a cor para o lápis de cor ou a cor que quiserem fabricar. Mas essa aqui é a parte só de formulação aqui, entendeu? Porque é a parte de misturação mesmo que nós vamos ver o processo, que é mais para lá. Nós vamos para lá agora. Agora aqui, ó, tem que ter proteção de ouvido, porque é muito barulho na fábrica, tem um cheirinho muito bom. E nessa máquina aqui, ó, vocês estão vendo agora, vai ser feito a mistura daquela parte que vocês estavam vendo lá naquele, da mina, né, do pó, da cera com água. Então aqui faz essa máquina gigante que faz essa mistura. Vamos dar uma olhadinha para vocês verem como é que é. Ó, gente, é o seguinte, vocês viram aquela massa lá, né? O que é que vamos chamar de massa do macarrão. Tem aquela máquina que é um bolo, em que ele faz a prensagem desse macarrão. Depois que essa massa está pronta, ela vem aqui para essa máquina, ó. Essa máquina que vai dar a forma que a gente precisa para o grafite, para a gente escrever. Aqui na verdade a gente chama grafite, né? Isso aqui é a mina. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui é a mina pronta. Na verdade ela não está pronta, ela está molha ainda, ó. Não está cozida, vamos dizer assim, né? Mas ela ainda não dá para escrever. Isso vai passar para um processo de secagem. Mas tanto o grafite colorido como o normal, né? O preto para a gente escrever, funciona dessa forma. E a gente vai te mostrar esse processo até o final. Então, vamos embora. Então, gente, as minas que saem de lá, elas vêm para cá, entendeu? Para quê? Esse é o processo de secagem. Então, está vendo esse forno gigante aqui, ó, que está aparecendo? Não é um forno. Na verdade é um secador. Ele vai secar aí por 24 horas e depois ele vai secar por mais 24 horas, só que aqui ao ar liga, ó. Vocês estão vendo que está tudo aqui, ó. É porque tem que fazer esse processo para o negócio ficar bom de verdade, entendeu? Então, fica aí. E para quem gosta desses padrões, é show de bola. Olha só que tanto de cor, tanto de coisa legal. Bom, gente, ó, a parte agora a gente vai colocar madeira nesse lápis. Essa aqui, essa tábua, ela já vem pronta na outra fábrica da FAB, que fica em prata, né? Que é no Triângulo Mineiro. Vem essa parte aqui, ó, e essa máquina que está aparecendo aqui atrás, passou do processo que eu vou explicar. Ela faz as ranhuras nessa madeira aqui, ó, e essas minas, elas entram em cada ranhura disso aqui. Depois vem uma outra parte, vem uma parte que passa cola, vem uma outra parte que fecha isso aqui, que forma o sanduíche do negócio, entendeu? Depois esse sanduíche aqui, ele vai ser cortado e passar por outros processos que vai dar origem ao lápis. Aqui, agora é aquela parte que o lápis apareceu cru lá, vocês viram, né? Mas agora aqui tem a área de acabamento do lápis. Então ele recebe duas irmãos de tinta e fica pintado do jeito que vocês estão vendo aqui. Cada lápis recebe a cor que ele precisa receber. Você tem o lápis branco que está aparecendo aqui no momento, né? Mas tem os lápis de cor, os lápis preto, né? E tudo mais que tem que acontecer. Depois ele recebe o carimbo lá na frente. E aqui é onde termina o processo de deixar ele no jeito. Então, gente, aqui é o processo que finaliza o negócio, porque tem a embalagem do lápis de cor, né? O interessante é que essa máquina aqui, ó, ela seleciona todas as cores que estão colocadas ali, ó, e vem sempre na mesma ordem, no mesmo padrão de lápis, né? De ordem na caixinha, dentro da caixinha. E esse processo é todo automático, os lápis entram aqui e as mãos ali fecham, conferem e veem se o negócio está bom ou não está bom. Mas com certeza está bom aqui, porque, né, show de bola! Olha só, mas a história da família Faber-Carsel, que eu não sei se você sabe, mas é um negócio bem familiar, né? São oito gerações de história e começou com o Casper Faber, que era um artesão, né? Ele começou a fazer, sabe aquele método artesanal, com carinho? Mas ainda não era aquela empresa gigante, aquela uma indústria. Era mais um negócio familiar mesmo. E isso aconteceu em 1761, né? Então a Faber-Carsel, meu filho, ó, mais 250 anos, anterior à Revolução Industrial e anterior à Revolução Francesa, pra você ter uma ideia. Mas aí passou pra próxima geração, né? Em 1784, com Anton Wilhelmin, né? Que era o filho do Casper Faber. Esse cara fez a, vamos dizer assim, a industrialização da empresa. Mas em 1839, chega um cara que, esse cara, revolucionou o negócio inteiro, que é o Lothar von Faber. Ele chegou com uma experiência empresarial de outros lugares. E ele trouxe umas ideias bem revolucionárias, por exemplo, ele queria elevar o padrão das coisas que eles estavam fazendo. Fazer o melhor lápis possível. Por exemplo, em um determinado ponto, ele trouxe até grafite da Sibéria, porque eles ficam sabendo que era o melhor grafite e ele queria fazer a melhor coisa possível. E foi esse cara que desenvolveu vários aspectos da Faber, que deixou um legado bem grande. Tanto ele foi importante, que ele até recebeu um título de nobreza, né? Que o von Faber, o von, quer dizer que ele se tornou, vamos dizer, um tipo de duque, barão, um título de nobreza. Foi a partir daí que a família ganhou esse título. E foi o Lothar também que começou a identificar os lápis. Porque ele falou assim, bom, se o meu lápis é o melhor de todos, ele tem que ser identificado pro pessoal saber que ele é aquele, entendeu? Ele começou a imprimir a marca dele no lápis, que aí todo mundo falava que tava comprando um AW Faber. Mas olha só, a Faber Castell só ganhou esse nome em 1898. Sabe o que aconteceu? O Lothar teve um filho. Esse filho dele teve uma neta dele. Só que num determinado ponto ele perdeu todos os herdeiros homens. Quando essa moça se casasse, ela ia perder o sobrenome dela, ia ter o sobrenome do marido. Ele quis garantir que isso não acontecesse, até porque a fábrica ia pra outra pessoa e fez o seguinte, ele deixou em testamento. Falou assim, ó, ó netinha, se você casar, você vai ter que dar um jeito de pôr esse nome aí em algum lugar, não quero saber. Vai ter que acontecer dessa forma aí. Ela casou com um cara de um nome muito simples, que chama Alexander Zu Castell Hondenhauser. Muito melhor ela deixar o sobrenome dela, porque ia ser muito difícil. Então, nasceu a família Faber-Castell e a empresa ganhou o nome da família e tá aí até hoje e vai durar bastante tempo. Mas o grande crescimento da Faber-Castell mesmo veio mais pra frente aqui, né? Porque em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a grande expansão. Porque as lapiseiras estavam vendendo e com a Wagner, ele era lapiseira atrás de lapiseira e isso fez o crescimento da empresa ser bem grande. E como eles conquistaram o mercado asiático, que é um mercado gigantesco, a expansão global foi questão de tempo. Bom, mas agora que você já tá craque na história da família Faber-Castell aí, né? Melhor a gente ir lá ver como é que é feita a borracha, porque o processo é bem interessante. Eu acho que você nem imagina que era assim, né? Bora? Então vamos. Bom, aqui a gente faz outra coisa que marcou bastante a sua infância e marca até hoje, né? Na verdade, o marca, desmarca, que é a borracha. Porque quando você tava fazendo aquele desenho torto lá na sua escola, aquele bonequinho assim, ó, você tinha que apagar, né? E é aqui que é feito esse processo todo da borracha nessas máquinas aqui, ó. É um processo que a gente vai mostrar pra todos vocês e vocês vão gostar bastante, porque ele é bem show de bola também. Olha só. A primeira parte dessa engrenagem é separar o látex. Tá vendo esse pontinho preto? É porque eles vão fazer a borracha da cor preta. Se fosse fazer outra cor, usava outro tipo de pigmento. E depois que a máquina derrete toda essa borracha, tem outra máquina que se chama extrusora, que ela vai dar forma à borracha. Depois disso, a borracha passa por essas canaletas, que tem água gelada. Por quê? Pra dar um choque térmico na borracha, pra ela pegar a forma. Depois de passar por esse tubo, ela vai pra parte de corte. Mas antes dela ser cortada, ela tem que ser secada. Então ela passa pelo soprador, que vai tirar toda a água que tá na superfície dessa borracha. E claro que pra manter a qualidade, todas tem que ter a mesma espessura, né? E essa maquininha aí, ó, ela serve pra fazer isso. Ela faz a medição dessa borracha. E caso não estiver bom, ela vai emitir um alerta pra avisar todo mundo que o pau tá quebrando. Essa borracha passa por mais alguns passos, até que ela chega no processo de corte, que é onde a borracha que a gente usa lá na nossa casa, toma forma, é empacotada e vai pras lojas e papilarias do Brasil. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante assim como eu gostei, né? De conhecer a história dessa empresa gigante que fez parte da nossa infância. Agora eu quero saber de vocês. Pra onde que a gente tem que ir na próxima vez? Qual história a gente tem que contar? Põe aí embaixo nos comentários que é muito importante essa participação. E o Making of the Speed tá disponível no clube de membros, tá? Então acessa lá que você vai gostar bastante de saber como foi feito esse vídeo. É isso. Então, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho